Veja nesta edição, ações educativas marcam o Dia Nacional de Combate ao Câncer em Belém. A PAI de Belém completa 50 anos em ações de inclusão social. Empregados domésticos conquistam os direitos trabalhistas. Produto Interno Bruto do Pará teve acréscimo de mar de 8%. Anvisa muda regras de produtos light e diet. Hospital Universitário desenvolve projeto de reinserção social e cadeirantes exercitam o corpo em oficinas de dança. Nazaré Notícias desta terça-feira, 27 de novembro, já está no ar. No Dia Nacional de Combate ao Câncer, destacamos a importância de ações preventivas e educativas no combate à doença. Aqui em Belém, uma programação de conscientização acontece no Hospital Afirloiola e envolve principalmente as novas gerações. O ciclo de palestras reúne profissionais da saúde e estudantes. No Dia Nacional de Combate ao Câncer, a rede paraense quer sensibilizar a juventude. A juventude ainda não tem tabus. Hoje em dia, a informação está em todo lugar, na internet, na TV, no rádio, no jornal, no panfleto, em cada esquina. Então, os jovens, eles vão ser os adultos de amanhã. Daqui a pouco, eles serão adultos. E os jovens também, eles estão mais suscetíveis a uma alimentação inadequada, eles estão mais suscetíveis ao fumo, ao álcool. Então, quanto mais cedo nós começarmos com eles a falar sobre câncer, quanto mais cedo eles descobrirem que eles podem prevenir o câncer, evitando o fumo, evitando o álcool, mais cedo, mais nós teremos possibilidade de ter adultos mais saudáveis com menor incidência de câncer no futuro. As atividades da rede têm foco na disseminação de informações sobre o câncer e seus fatores de risco. A rede paraense de controle ao câncer é coordenada pelo Hospital Ofiloiola. Atua na promoção de ações educativas que ajudem a transformar os hábitos paraenses em busca de uma melhor qualidade de vida. O câncer é a segunda maior causa de morte no Brasil. Para combater a doença, a estratégia da rede paraense é promover o protagonismo juvenil. Um concurso de ilustrações incentivou estudantes da rede pública a conhecer mais a fundo o tema. É bom isso que o Hospital Ofiloiola está fazendo, por quê? Porque alertando os jovens hoje, a gente vai fazer com que lá na frente não tenha muitos casos de câncer como tem hoje. Porque pessoas que não tiveram essa mesma oportunidade que eu e outros alunos estão tendo, para não lá no futuro não sofrer as consequências que eu estiver, eles hoje estão sofrendo. As melhores ilustrações serão usadas em materiais de divulgação. A base mais importante da rede paraense de controle ao câncer de respeito a quatro instituições sérias. Primeiro a Seduc, sem educação a gente não vai a lugar nenhum. E a Seduc disponibilizou um técnico para estar conosco diuturnamente. Diuturnamente por quê? Porque nós não temos hora para trabalhar. Nosso trabalho é de acordo com a necessidade. Ou a Filoiola, que coordena a parte da rede, disponibilizou técnico para trabalhar conosco. A CESPA, que controla a saúde pública no estado como um todo, colocou técnico para trabalhar conosco. A VAL, que é um braço também muito importante, uma organização não governamental, também coloca técnico para trabalhar conosco. Então essas pessoas com formações totalmente diferentes começam a traçar propostas, projetos. E hoje, nesta data, nós estamos trabalhando com relação à parte preventiva. E ainda sobre a doença, dados da Agência Internacional de Pesquisa em Câncer apontam que hoje, uma em cada oito mortes no mundo é causada por algum tipo de câncer. A estimativa da entidade é que em 2030, o total de óbitos no planeta chegue a 13,5 milhões, quase o dobro registrado em 2008. No Brasil, 140 mil pessoas morrem todos os anos vítimas da doença. No Pará, o câncer de próstata, estômago, traqueia, bronquios e pulmões são os tipos mais comuns nos homens. Entre as mulheres, os mais frequentes são os de colo do útero, mama e estômago. Uma trajetória de luta e de amor pela inclusão social das pessoas com deficiência. A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Belém, a APAI, completa 50 anos de atividade no Pará. Nesta reportagem, você confere mais detalhes sobre este trabalho. Um trabalho que reflete o amor ao próximo e dedicação a quem precisa. A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a APAI de Belém, foi fundada no dia 30 de novembro de 1962, por um grupo de voluntários liderados pelo casal Sante Clé, Leôncio Martins e Alice Martins. Esse casal teve um filho, o Henrique, que nasceu com síndrome de Down. Depois que os pais foram buscar tratamento especializado nos Estados Unidos, foram orientados a criar uma instituição que prestasse assistência à pessoa com deficiência intelectual e múltipla. Nasce assim a APAI, aqui em Belém. Entre centenas de pessoas atendidas na APAI, está Roger Leonan, de 16 anos. Foi a partir de um ano e oito meses, constatado pela neuropediata doutora Helena Feio. Foi feito primeiro os exames, constatado, então ela encaminhou aqui para a APAI. E aqui na APAI, até hoje, nós estamos há 11 anos. A mãe diz que a melhora do filho veio do esforço de cada profissional que atua na APAI. E ele recebeu todo esse tratamento, todo esse apoio, que eu agradeço muito, com certeza, ao doutor Luiz, doutor Emmanuel, os 11 anos que nós estamos aqui, e que muito serviu para o desenvolvimento dele, para o progresso dele, porque senão ele com certeza seria uma criança apática. A entidade possui caráter filantrópico desde sua origem. Em meio ao grupo de alunos, o esforço da pedagoga em ajudá-los a superar as dificuldades diferenciadas. O carinho, o respeito e dedicação são o segredo para arrancar sorrisos e resultados que surpreendem. Nós atendemos vários grupos de várias faixas etárias, e eles são atendidos de acordo com as necessidades educacionais deles. A maioria deles estuda na escola do ensino regular. E nós estamos aqui para dar esse apoio, o atendimento educacional especializado. Eu já trabalho há 20 anos na APAI, e cada dia a gente se emociona. Só um pequeno avanço, que às vezes para as pessoas que estão lá fora pode ser insignificante, mas para a gente que atua com eles diariamente, a gente sabe o quanto é gratificante ter um avanço. Há quatro anos, Yasmin Tenório pinta e faz teatro, mistura as cores, a alegria da nova família que ganhou na APAI. Eu participo da professora de teatro, professora Anilse e a professora Jamele. As duas fazem companhia de teatro. São cerca de 600 pessoas atendidas no Centro de Especialização e no Centro de Atendimento Multidisciplinar da Saúde. Olha, nós temos uma equipe multidisciplinar, formada por pedagogos, psicólogos, terapeuta ocupacional, fonoaudiógono, fisioterapeuta, neurologista, assistente social e educador físico. Na próxima sexta-feira, a APAI completa 50 anos em Belém. Para quem conhece cada conquista dos alunos, tem muito a comemorar. Mas hoje nós consideramos que já podemos festejar já grandes vitórias no campo da inclusão, na sensibilização da sociedade. Hoje a gente sabe que a sociedade já se abre um pouquinho. Ela já tem maior consciência de que essa sociedade tem que trabalhar com a sua diversidade. Na programação de aniversário, várias atividades. Dia 29 nós estamos fazendo um coquetel, no qual nós vamos agraciar todos aqueles parceiros nesses 50 anos que colaboraram com o movimento APAiano, com o troféu que é o Jubileu de Ouro na APAI. E na sexta-feira nós vamos fazer uma grande manhã festiva aqui com uma feijoada para que todos, técnicos, gestores, pás, convidados, passamos a ter uma manhã aqui de festejo do nosso 50 anos. Dezenove pessoas responderão pela morte do cacique Guarani Caioá, Níazio Gomes, ocorrida no município de Amambaí, no Mato Grosso do Sul, em novembro de 2011. A denúncia foi feita pelo Ministério Público Federal do Estado e aceita pela Juíza Federal Liza Tabemblat. O cacique foi morto depois que o acampamento, que fica na divisa entre Brasil e Paraguai, foi invadido por cerca de 40 homens armados. Até 1988, o empregado doméstico não era reconhecido pelas normas trabalhistas. Com a Constituição Federal, esse trabalhador passou a ter direito a salário mínimo e a previdência social. Neste ano, uma emenda constitucional pretende garantir a esses profissionais todos os direitos trabalhistas previstos para as demais profissões. O Brasil tem 6,6 milhões de empregados domésticos. Um terço deles estão comemorando uma proposta aprovada na Câmara Federal, que estabelece mais 16 direitos trabalhistas para a categoria, entre eles o FGTS, o seguro-desemprego e a jornada de trabalho de 8 horas por dia. Sim, vai ser benéfico para o profissional que labuta, que é empregado doméstico. O empregado doméstico é todo aquele cujo local de trabalho, em regra, é a casa do seu patrão. Na verdade, esse projeto vem trazer dignidade para essa profissão, que é uma profissão como outra qualquer, mas tratada de forma indigna. A gente tem que ver que o trabalhador, o fruto do trabalho humano, ele é digno em qualquer situação, inclusive no empregado doméstico. Desde que legal o trabalho, o fruto do trabalho humano tem que ser dignificado. O empregado também ganha direito ao auxílio creche. Antes da Constituição de 88, o empregado doméstico sequer era reconhecido. Não tinha direito nem a salário mínimo. Agora, com a proposta, ele passa a ser igualado à categoria de qualquer outra profissão. Mas como a proposta é uma emenda à Constituição, precisa ser aprovada mais uma vez na Câmara Federal e outras duas vezes no Senado. Para o empregador, o custo com os novos direitos será em média de 30% a mais. Somado ao valor do salário mínimo, o ônus com o empregado doméstico custará mais de R$ 800,00 por mês. São muitos direitos que estão se estendendo ao empregado doméstico, dentre eles, horário, o que provavelmente vai gerar uma hora extra no final do mês e, principalmente, o FGTS. A obrigatoriedade do FGTS, que hoje é facultativo, implica no dever de, ao demitir o empregado doméstico sem justa causa, o empregador deve pagar 40% do maior saldo do FGTS. Isso significa que vai ficar difícil demitir o empregado doméstico. Então, para fazer a contratação, o empregador tem que pesar bem se ele vai ou não vai sustentar aquilo. Um carregamento de aproximadamente duas toneladas de pescado foi apreendido pelo Ibama, em Tucuruí, no sudeste do Pará. A carga estava em dois caminhões que seguiam para os municípios de Cametá e Abaitetuba. Cada veículo levava mais de mil quilos de peixe. Entre as espécies, estavam Mapará, Tucunaré e Pescada, que estão com a pesca proibida por causa do período de reprodução. Os donos da carga vão ter que pagar uma multa de R$ 62 mil. Todo o peixe apreendido foi doado a instituições de caridade. Em 2010, a soma de tudo o que é produzido no Pará, chamada de produto interno bruto, teve um acréscimo de 8,01% em relação a 2009. Isso representa um valor de mais de R$ 77 bilhões, uma evolução de cerca de 33%. Esses são os números divulgados pelo Instituto de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental do Pará e DESP e pelo Instituto Brasileiro de Geografia Estatística e BGE, referentes à nova série de contas regionais do produto interno bruto do Pará para o ano de 2010. Portanto, em 2010, a taxa paraense foi superior à nacional, registrada em 7,53%. As atividades econômicas que mais contribuíram para o resultado expressivo do PIB estadual 2010 foram a indústria extrativa, transporte e comércio. Esta loja no centro da cidade, que trabalha com produtos regionais, dobrou a quantidade de vendas nos últimos quatro anos. Chegaram novos produtos, uma valorização melhor do artesanato, dos artigos regionais. Os paraenses estão comprando, viajam, levam. Muitos turistas. Então, com isso, a tendência é só crescer. A gente cresceu muito, graças a Deus. O PIB paraense teve a maior participação no norte e a contribuição no Estado no PIB brasileiro, com 3,77 trilhões de reais, que colocou o Estado na 13ª posição entre as 27 unidades da federação. É um fator positivo. O Pará cresceu 8,7% em 2010, em relação a 2009. E o PIB é um indicador macroeconômico que dá uma referência no tempo para se verificar o quanto evoluiu os bens e serviços de determinada economia. Então, nesse ponto, é positivo esse número para o Estado do Pará. Já os impostos arrecadados alcançaram a quantia de 6,804 bilhões, incremento de 868 milhões em relação ao ano anterior. O ICMS foi o principal imposto em termos de volume, arrecadado com participação de 76,06%, seguido pelo PIS com FINS com 10,99% e o ISS com 7,20%. Lembrando que o consumo intermediário somado aos impostos líquidos de subsídios não está incluído neste PIB. Basicamente, nós tivemos um crescimento forte da indústria. E a indústria mineral acabou puxando outros setores, como o comércio e o transporte. Então, basicamente, essas três atividades foram responsáveis pelo avanço do PIB em 2010. E você acompanha ainda nesta edição Anvisa muda regras para produtos light e diet. O Hospital Universitário desenvolve projeto de reinserção social e cadeirantes exercitam o corpo em oficinas de dança. O Ministério Público Federal, no Pará, pediu à Justiça que anule o perdão do pagamento de indenizações aos consumidores que a Agência Nacional de Energia Elétrica deu à CELPA. As causas perdoadas foram por danos de interrupção de fornecimento de energia. A dívida chega a 180 milhões de reais e abrange os pagamentos de 2012 a 2015. A solicitação foi em caráter imediato. A Aneel publicou em outubro nota técnica com a resolução a pedido da Equatorial Energia que comprou a CELPA. A ação foi requerida pelo Procurador Regional dos Direitos do Cidadão, Alain Rogério Massur Silva. Em nota, a CELPA afirmou que a Aneel realizou uma audiência pública onde não houve manifestação contrária à proposta. Por isso, a agência reguladora decidiu autorizar o pedido. E a Aneel também aprovou reajuste médio de 19,24% para a Companhia de Eletricidade do Amapá. A aplicação do índice está condicionada ao pagamento de dívidas acumuladas. A distribuidora não aplica tarifas desde 2004, dada a condição de endividamento com o setor. A Companhia de Eletricidade do Amapá atende aos consumidores do Estado e faz parte do conjunto de distribuidoras deficitárias controladas pela Eletrobras na região norte. Devido às dívidas, estas concessionárias estão em risco permanente de processo de intervenção. Agora vamos falar sobre saúde. Produtos Light, Diet e Zero costumam causar confusão ao consumidor quanto aos seus valores energéticos. A Anvisa mudou as regras para esses produtos para dar mais clareza nos rótulos. Os fabricantes têm até 2014 para se adequarem às novas normas. Poucos produtos discriminam no rótulo a quantidade de nutrientes reduzida. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária determinou que a partir de 2014 todos os produtos Light exponham a substância que foi diminuída e a proporção. Esta nutricionista acredita que a medida vai orientar os consumidores. A partir de 2014, que as empresas vão ter que se adequar, elas vão ter que colocar as informações nutricionais do produto tradicional e do lado as informações tradicionais ou do produto Light ou do produto Diet e dizer qual foi o nutriente que foi substituído. Se foi a sacarose, que é o açúcar, se foi a lactose, se foi o sódio, porque existe também o sal diet, o sal light e o sal normal. Então, que tipo de nutriente foi retirado? Então, ele vai precisar colocar os dois rótulos nesse produto. A adequação quer igualar as normas brasileiras às de outros países. Com a nova regra, perdem direito à classificação de Light os produtos que não têm uma versão original como referência. Vamos dar o exemplo deste macarrão instantâneo. Na versão Light, ele possui 40% menos sódio do que a versão original. Mas a Anvisa constatou que vários biscoitos que já são fabricados com produtos que têm menos teor de gordura, eles vêm com a classificação de Light, mas, na verdade, não têm uma versão anterior para que eles sejam comparados. Por isso, eles devem conter no rótulo apenas a indicação baixo teor de gordura e não a classificação de Light. Os produtos Light, Dites ou Zero, são indicados para quem deseja ou precisa restringir algum nutriente da alimentação. Mas a nutricionista alerta que é preciso ter cuidado com os exageros. Cada indivíduo, ele precisa reduzir ou colocar determinado nutriente em determinado momento da sua vida. A gente tem que ter muito cuidado com as crianças, porque os produtos Light, em geral, eles têm adoçante. E a gente desaconselha o uso de adoçante para a criança. Então, nesse momento, você tem que ter cuidado, porque o meu filho está com excesso de peso e por isso eu vou usar um alimento Light ou Diet. Eu acho que tem que ter cautela. Às vezes, a criança, a orientação é aumentar o consumo de frutas, aumentar o consumo de vegetais e botar a criançada para fazer atividade física, para gastar energia e não simplesmente fazer com que eles aumentem o consumo de produtos Light, Diet. Então, a gente desaconselha isso. O programa de pós-graduação do curso de Direito da Universidade Federal do Pará abriu seleção para a primeira turma do curso de especialização em Direito da Criança e do Adolescente. O curso é inédito em Belém e as inscrições irão até o dia 30 de novembro. Elas podem ser feitas das 2 às 6 horas da tarde na Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Direito da UFPA em Belém. São 18 vagas que podem ser disputadas por servidores, docentes e técnico-administrativo da UFPA, bachareis em Direitos e advogados que comprovem baixa renda. O processo de seleção será composto de análise do currículo do candidato e entrevista nos dias 5 e 6 de dezembro. O resultado será divulgado no dia 7 de dezembro. Mais informações pelo telefone 3201-7723. Está sendo desenvolvido no Hospital Betina Ferro em Belém um projeto de reinserção social. A parceria entre o Hospital da UFPA e o Tribunal de Justiça do Pará contempla casos de penas leves e ensina importantes lições. A iniciativa consiste em receber pessoas que cumprem penas alternativas para atuar dentro do hospital. O objetivo do projeto é a reinserção dessas pessoas na sociedade. Até porque as penas deles são leves e a gente procura fazer esse acolhimento aqui sem constrangê-los e poder da melhor forma possível fazer essa recessão na sociedade para que eles não tenham aquele sentimento de culpa. Aqui eles são recebidos. O Hospital Betina Ferro analisa o perfil dessas pessoas e as encaminha para o setor adequado. Olha, o trabalho aqui como eu acabei de falar para você o trabalho aqui é excelente. Tudo nessa vida a gente tem que saber tirar o bom proveito das coisas. O pessoal aqui são tudo educado, são todos amigos. Os trabalhos acontecem uma vez por semana e as pessoas devem cumprir a pena o tempo que foi determinado pelo tribunal, não podendo fazer horas a mais ou trabalhar mais dias a fim de diminuir o período. Ele não pode reduzir esse ano de período que vem determinado pelo tribunal. eles podem flexibilizar, a gente flexibiliza um caso de dias que vem determinado. Se ele vem numa segunda-feira eles podem de repente fazer numa quarta, mas isso são casos que a gente tem que analisar com mais cuidado. O projeto já existe no Hospital Betina Ferro há um ano. Nesse tempo mais de 30 pessoas já prestaram serviços aqui. Dessas, duas foram efetivadas. Ao cumprir a pena eles tiram grandes lições. Muito bom, eu aprendi coisas novas como acabei de falar para você que eu não sabia mexer nada de arquivo, nem fazia noção como era. Procurar um prontuário desse aqui como você pode ver são muitas coisas. A partir de hoje Belém cedia o Campeonato Brasileiro de Basquete em cadeira de rodas. O evento vai contar com a participação de 12 clubes incluindo a equipe paraense. A abertura oficial acontecerá amanhã às 6 horas da tarde no ginásio do Colégio Ideal Batista Campos. O campeonato que segue até o dia 2 de dezembro. A equipe do Pará é dirigida pelo técnico Valdir Moura e formada por 12 atletas. A competição vai garantir às três melhores equipes o acesso à terceira divisão da modalidade. O evento conta também com a presença da presidente da Confederação Brasileira de Basquetebol em cadeira de rodas Naísi Pedrosa. E a possibilidade da inclusão do cadeirante no mundo da dança não é mais uma utopia. Prova disso é uma oficina de dança para habilidades diferenciadas que a nossa equipe mostra nesta reportagem. A professora Beth Caetano era bailarina quando sofreu um acidente de carro. Porém, a impossibilidade de andar não fez ela desertir da dança e hoje está há 22 anos dançando como cadeirante. É uma libertação é você fazer contato com o que você deseja. O movimento tem tudo a ver com o desejo. Se você deseja você vai ao encontro do teu objetivo. Como eu já dançava antes de me tornar uma pessoa usuária em cadeira de roda para mim foi uma libertação. Foi eu poder me apropriar do meu desejo da minha vontade de retornar à dança como bailarina como profissional da dança. Ela veio do Rio de Janeiro na companhia da bailarina Tereza Taquechel ministrar em Belém a oficina de dança Habilidades Diferenciadas. Eu desenvolvo esse trabalho há muito tempo eu tenho uma companhia de dança contemporânea onde tem bailarinos com e sem deficiência e percebi que a diferença todos nós temos e cada um tem o seu potencial a sua qualidade é só a gente ampliar nosso olhar sair um pouco do olhar padronizado do que se acha que é dança dança está em tudo dança é movimento e movimento é dança então a gente pode ampliar e potencializar cada um que tem essa vontade de se mover Aos 31 anos o paraense Elielson recebe o título de campeão de dança esportiva em cadeira de rodas na categoria dança latina Enquanto as pessoas falam que existe barreira as pessoas ditas normais falam que existe existe barreira na vida delas na nossa não pode ter certeza acho que o momento que nós estamos dançando é o momento que a gente quebra todas essas barreiras e a gente se sente livre a dança hoje para mim significa o que? cidadania a dança traz para nós pessoas com deficiência uma qualidade de vida muito grande então acho que é o momento mais feliz da minha vida acho que é o momento que eu estou dançando para os mais de 30 inscritos na oficina de dança a cadeira de rodas não é o limite de vontades e esperanças a expressão corporal o sentimento de liberdade e movimentos seguem o ritmo da música e dança e fazem os participantes descobrir que aqui todos podem alcançar autoestima coordenação motora e o principal sonhos independente do corpo que elas tenham das habilidades que elas tenham diferenciadas se tem uma pessoa com uma deficiência mais ou menos severa você vê que essa disponibilidade de movimento que é vida te realimenta e possibilita você se sentir realizado pelo trabalho que você faz por essa troca durante a oficina serão repassadas novas técnicas de dança para jovens cadeirantes mas para a professora Tereza existe algo além disso o trabalho de dança permite-se um autoconhecimento de saber os seus potenciais suas possibilidades então eles vão aprender que eles tem de potencial para eles mesmos de certa forma e eu vou tentar permitir que eles descubram esses caminhos ainda mais quando você lida com pessoas que tem corpos ímpares que cada um é muito diferente do outro ele vai saber melhor do que ninguém como ele pode fazer eu só vou fazer ele acreditar e ver que tem caminhos para facilitar eu tenho trabalho através da consciência do movimento da dança contemporânea que me permite o meu olhar mostrar olha vai um pouquinho por aqui quem sabe por aqui você vai descobrir alguma coisa nova mas quem vai descobrir é ele eu só vou dar alguns caminhos a oportunidade é dada também para multiplicadores que desejam introduzir este conhecimento em escolas e locais de trabalho e você pode assistir as matérias exibidas no jornal de hoje no portal Nazaré basta acessar www.fundacionazaré.com.br ou entrar na nossa página no facebook Nazaré Notícias fica por aqui nos encontraremos amanhã na próxima edição até lá e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri